Ô Dani, vou continuar com você aqui, porque um homem agrediu a namorada com puxões de cabelo dentro do elevador. A gente tem imagens das câmeras de segurança que revelaram parte da agressão, quantas imagens estão no ar. Ô Dani, você pode comentar, pode narrar essas imagens e explicar pra gente onde que aconteceu esse caso absurdo. Pois é, Darlison, é até difícil, né, como mulher a gente olhar uma cena dessa e compartilhar isso com o nosso telespectador, mas as cenas são fortes e falam, né, por si. Olha só o momento em que o homem, o suspeito, eu vou deixar bem claro aqui o nome dele, é o José César Cavalcante Neto, de 48 anos. É ele que aparece aí nas imagens, ele está sem camisa, arrastando a namorada pelos cabelos. Ele tenta jogá-la dentro deste elevador, esse caso chega pra gente da Paraíba, Polícia Civil já está investigando, a gente percebe que ela está sendo violentamente agredida por este homem. Olha só que cena impressionante, ela tenta se desvencilhar, não consegue, ele acaba jogando ela ali dentro do elevador, provavelmente pode ser que ele queira que ela saia ali do andar ou do apartamento. Esse é o que aparece nas imagens, esse é o suspeito, é o José César Cavalcante Neto, 48 anos. E olha que informação, Dallison, ele é um advogado, só que de acordo com informações da Polícia Civil, o registro dele da OAB estaria suspenso, não sabemos qual é o motivo. A Polícia Civil já está nesse caso, como é que a polícia recebeu essa informação? Uma mulher, uma moradora deste flat acabou presenciando a cena, ela amparou esta mulher, né, e o síndico do prédio foi quem avisou a polícia, inclusive já esteve na delegacia especializada em crimes contra a mulher, dando o seu depoimento. E é isso que tem que ser feito, gente, este homem, de acordo com a polícia, ele mora nesse flat há cerca de 15 dias e a vítima, ela não mora no local, deve ter ido ali, né, visitar o companheiro, o namorado, enfim, quando aconteceu esta agressão absurda, inaceitável. E o que fez essa moradora, que é testemunha e também o síndico, é o que todo mundo deve fazer. Ao presenciar uma mulher sendo agredida, precisa avisar as autoridades. Se você se sentir, às vezes, ameaçado, porque às vezes esse agressor, ele está com uma arma, está ameaçando, chama a polícia. Então, eles fizeram o que é certo, essa moradora deu um amparo, rapidamente o síndico acabou avisando a polícia que agora passa a investigar o caso. A gente não recebeu a informação, Odalisson, se esse homem foi preso, por quê? Parece que a vítima não denunciou o crime e também não foi identificada, pelo menos por enquanto. Mas a gente sabe que, de acordo com essas imagens, a polícia já pode agir de maneira independente, né? Então, provavelmente, a polícia já está, nesse caso, em posse dessas imagens. Mas o que a gente recebe até agora de informação é a vítima não denunciou o crime, ainda formalmente, e também não foi identificada. Mas a Polícia Civil da Paraíba já está no caso. Dani, vamos fazer o seguinte, vamos ficar em cima desse caso, pedir a nossa produção de jornalismo aqui, e vamos te repassar, para primeiro identificar essa vítima e ver se está tudo bem com ela, se ela se feriu e se ela vai registrar o boletim de ocorrência, e também puxar a capivara desse cara, o José César Cavalcante Neto, 48 anos, advogado. Porque o cara, nessa altura do campeonato, fazer o que ele fez, sabendo que estava sendo filmado e conhecendo das leis por ser advogado, não é, provavelmente, ou talvez, a primeira vez que ele faz isso. Exatamente. E se tem essa informação da Polícia Civil, que ele está com registro na ordem dos advogados caçado, por quê? Por que ele está com registro na OAB suspenso? Então, alguma coisa já fez. Tem muitas perguntas ainda sem resposta. Estamos aqui, ligados e monitorando esse caso, que é um caso importante.